Ô Hanolfi, arranja água aí, conversa com alguém aí cara. Ô Han, tá difícil aqui, a gente tá uma hora na fila da água. Essa pessoa foi achada em um cativeiro e confundida com um supacabra. Tirem as crianças da sala, imagens muito fortes. Cadê o assílio? Cadê o assílio? Volta Lula, Lula tá de volta gente, ele vai voltar. Lula, pelo amor de Deus, me ajuda. Lula, Pernambuco, Serra Talhada, tá pedindo socorro a você. Não é possível. Está lhe pedindo socorro. Volta rápido. Eu não posso estar falando a verdade? Volta rápido que nós estamos à tua espera. E esse povo tá todo te esperando, Lula. Olha, Lula, a multidão de gente que vem ser atalhada te esperando. Eu nunca esqueci da cisterna, Lula. Aquela cisterna que tu fizesse. Isso tudo bem, aqui. Que a gente não tinha onde botar água, gente. Me ajuda. Aqui de novo. Xa, xa. Olha eu aqui de novo. Xará, xa, xa. Eita, Brasil. Estamos começando mais um vídeo pra vocês. Alegre e feliz, menino. Ei, ei. É tu, menino. É tu aí do outro lado. Ei, é tu mesmo. Ei, o vídeo tá top. Hoje o vídeo tá top das galácticas. Tu quer assistir, menino? Me diz aí. Me dê, menino patriota. Tu quer assistir hoje a resenha, quer? Pois é, tem um vídeo bem bonitinho pra tu, menino. Eu vou soltar aqui no canal Mito na TV, viu? Ha, ha, ha. Pense num vídeo alegrezinho, menino. Que eu vou soltar pra vocês. Mas eu peço. Não sai, não, menino. Porque se tu sair, tu não vai entender absolutamente a ideia. Tu vai bagunçar, sabe, menino? Aí eu peço. Assiste até o final. Vamos soltar agora. Bora, vamos soltar esse vídeo aqui no canal Mito na TV. Ei, menino pai d'égua. Tu é bonitinho. Ha, ha. Aí já não sou eu que tenho preso com o Zé. Porque o Ministério do Dependente dá licença, mas não é ele que faz. Você sabe que eu e todas as minhas irmãs tartarugas ninjas... O trabalho sempre é simples. Estamos prontas pra lhe atacar. Eu vou reunir os powerheads, a força da Amazônia. Eu acho que o futebol brasileiro não tá bem. Lula, vai dar o seu lugar na prisão. A gente já não é mais o melhor futebol do mundo. Olha até... Meu lado é o lado de Lula, é o lado de Arraes, é o lado do povo pobre de Pernambuco que tá esquecido por Bolsonaro. É pra essas pessoas que a gente vai governar. Porque quando o estado da gente crescer de baixo pra cima, todo mundo ganha, todo mundo cresce. Olá pessoal, hoje é dia de conscientização, conscientização pelas perdas financeiras que o município tá sofrendo. A gente perdeu a FPM, ICMS, ISS, perdeu em juízo. E a gente não tem condição de continuar mantendo a cidade no ponto de vista social, de saúde, de educação. E a gente é o cara pra população. Pra que entenda a situação dos municípios. E nos ajude nessa linha. Vamos ter vários já e hoje. E agora em setembro vai entrar o Grosso. Vai entrar o Grosso, vai começar a crescer. Dentro de cada trabalhador, com mais força. Com mais força. Carrefour Shopping Vila Velha, Estado do Espírito Santo. Tá aqui ó, bis. Olha lá, promoção. Só que eu não vou comprar. A bis contratou o Felipe Neto pra ser garoto propaganda. Vão perder o chocolate. Em nome do amor, eu vou repudiar o chocolate. Aqui não, Brasil. Faz um L agora e vem. Vem. Faz um L agora e vem. Vem se lascar você também. Faz um L agora e vem. Bota pra atorar. Quá, quá. É isso aí galera. Não, não faz essa porra não. Isso aí tá... Isso aí tá arrebentando com a gente. Isso aí não. Olha aí galera, olha como é que tá isso aí ó. Aí ó. Filme isso aqui. É Ant News aí ó. Filme isso aqui ó. Aí ó. Mulher é um maldito cara. Mentiroso, desgramado, perdido. Eu até pujando meu bota no lixo. Aí ó, ó. Isso aí galera ó. É pra que você quiser dizer isso aí. Isso aí. O pessoal acha que é mimimi. Fala Serginho. Aí ó. Olha lá ó. Olha como é que tá isso aí ó. Só aí. Ó. Aí. Olha a cara de Serginho ó. Cara desanimado. Cara de quem botou no PT e tá arrependido aí. Não vai dar certo. Galera ali ó. O pessoal que fizeram ele foi. Como é que é que é isso? Lula não tá mudando o dinheiro. Perder as estribeiras mesmo. Porra dá pra jogar bola nessa merda aí. Olha aí ó. Aí dá pra jogar bola aí ó. Fizeram ele é isso aí. Fizeram ele é isso aí. Tem gente que fez o L e não se arrepende não. Mas já tem gente que se arrependeu aí ó. É isso aí galera. Mais um dia de sofrimento aí ó. É o que? Tem meia hora de mercado. Meia hora de mercado. Acabou o mercado. Fazer o que né? Faz o L. É hora de terminar não menino. Eish. Tu já quer terminar o vídeo rapaz. Eu tenho capinha oportunista. Ah não deixa o vídeo rodar rapaz. Que os patriota querem assistir. Mas o homem já quer terminar. Ei. Ei menino. Diz aí lá e diz. Diz aí lá e não é pra terminar agora. Não. Tá bom. Não tem que tu rir de bom. É. Mas infelizmente o tempo acabou. O tempo acabou menino. Mas ei. Ei menino. Não é de ouro não viu. Aqui é Michelin. É o relógio de Michelin. Ei menino. Tu gostou do vídeo? Gostou? Então se tu gostou. Tu prenda o dedo aí. Mas prenda o dedo mesmo. Esse maior dedão aí no like. E se inscreve. Tem um botão aí menino. Tu se inscreve. No canal Mito na TV. Aí depois tu espatifou. Pode espatifar. Eu te dou liberdade. Espatifou no grupo do WhatsApp. Telegram. Facebook. Espatifou menino. Que eu tô com a conselha aqui na bocheia. Ei. Eu vou ser ouvido. Mas vou deixar essa palhinha aqui. Esse trechinho aqui. Viu menino. Eu vou deixar pra tu assistir. Ó. Um cheiro no oito. Eu sempre digo. Eu dou um cheiro no teu oito. Mesmo aqui. Na bolota. Um abraço. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Esse cowboy aqui. Tava meio. Suspeito na praça. Então como. Eu tenho a fama também. De salvador. Né. Messias. Salvador. Eu vou salvar a pele dele. Oferecendo a medalha 3i. Vou perguntar pra esposa. Se ele merece a medalha 3i. Mas por enquanto. Tá entregue aí. Ah, é? É sim. Na carca os memordos. Capitão. Estou muito honrado. É receber essa honraria. Não existe os abutos. Vocês sabem o que significa? Imbortal. Imborrível. Imbrochável. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri